Sabe me dizer quanto é o gás? 81 Quanto? 81 81? Caramba, mas eu só tenho 50 Cara, que merda é esse, cara? Será que vale o meu corpo? Será que vale? Me diz Ai, caramba Eu não quero mais seu bujão, não, hein? Meu Deus Quanto custa o bujão? Que isso? Tem promoção pra minha classe, não? Tem Quanto custa, então? Fica 81, 81, 81 você é Só dá uns beijinhos Sabe, Mário? Só se for no gerente ali, ó Quem é o gerente? Aí ele vai a 50 Faz a 50 Chama ele aqui fora Aí, Zé Carro velho é uma merda, gente Carro velho é uma merda, gente De mitologista Mário Grandão Eu consegui achar Que eu não tô bem, não Cara, a bolinha chegou, velho Já tá te vestindo Ué, você tem alguma coisa contra? Ah, pode dar Gente Essas coisas que vai me desanimando de morar em São Gonçalo É isso que eu gosto de Copacabana, região oceânica Só esses lugares Tchau, tchau Obrigado Amém.